A cada novo anúncio esse ano, eu me convenço mais de que esse vai ser o maior ano dos games de todos os tempos, assim, sinceramente. Ok, players guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de falar aqui sobre Metal Gear, passei um tempo sem falar sobre ele, mas vamos voltar aí porque parece que finalmente agora vai, hein? Metal Gear finalmente vai voltar e o anúncio já deve vir agora em 2023, de repente, não, lançamento também é demais, né? Mas pelo menos o anúncio já deve ser agora em 2023, e aí o ano de lançamento a gente vê, né? Vou explicar essa situação toda aqui pra vocês, ok? Mas antes, você que é novo por aqui, já se inscreve aí pra não perder absolutamente nada sobre esses assuntos que a gente aborda aqui, e se você já conhece o trabalho que é feito por aqui, considere se tornar um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma conferida aí nos benefícios, com certeza você vai gostar, vamos que vamos! Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores! Então, senhores, vamos lá, né? Vamos lá falar mais uma vez sobre Metal Gear, porque do nada, absolutamente do nada, a Konami meio que revelou aí que um novo Metal Gear deve estar sendo anunciado agora em 2023. Quer dizer, na verdade, eles não disseram exatamente com essas palavras, mas deixou muito subentendido que é isso que vai acontecer. Eu já trouxe vários vídeos aqui falando de rumores, de vazamentos e tal, sobre o novo Metal Gear, que a gente imagina que seja o Metal Gear Remake, que é o que mais os fãs pedem, né? Recentemente, eu trouxe um vídeo aqui falando do Oscar Isaac, que é quem tá todo mundo cogitando que deva fazer o papel do Snake aí no filme. E aí ele falou um pouco sobre o filme, né? Disse que o filme tá em andamento, que a ideia tá sendo lapidada, assim e tal, que o projeto não foi engavetado. Só tem ali algumas questões a serem alinhadas, digamos assim. Mas você vê que é um tema que tá sempre, né? Sempre indo e voltando e tal, porque realmente os fãs ficam sempre em cima, querendo saber. No caso desse vídeo do Oscar Isaac, eu tava falando especificamente sobre o filme, mas o jogo também é um assunto que tá sempre em evidência aí. A gente sabe que a Konami tem andado meio sonolenta, né? Mas o ano passado, por exemplo, os caras voltaram aí e anunciaram vários projetos relacionados a Silent Hill. E aí a gente já fica na expectativa, né? Fala, pô, os caras acordaram aí, porque, assim, as três principais franquias da Konami são o Silent Hill, o Metal Gear Solid e o Castlevania. Castlevania recentemente recebeu aí uma animação na Netflix, ou seja, já tem alguma coisa recente relacionada à franquia. Lógico que todo mundo esperava um novo jogo e tal, e que eu imagino, inclusive, que deva estar chegando também nos próximos anos. Mas a única dessas franquias que a gente ainda não teve nada de concreto é Metal Gear Solid. E é aí que a gente entra aqui na principal notícia, porque no último dia 2 de janeiro, a revista japonesa Famitsu, ela publicou uma lista com vários projetos de estúdios ali, né? E entre eles apareceu a Konami. A Konami tá envolvida em outros projetos, além desses trocentos Silent Hill que eles anunciaram. E aí a gente teve uma declaração do Noriaki Okamura, que é produtor da série Metal Gear. E aí o cara tava indicando que em 2023 vai ser anunciado um projeto grande, muito aguardado por todos há muito tempo. Com certeza não é nenhum Silent Hill, né? Já que eles anunciaram tantos. E de repente até poderia ser um novo Castlevania, mas eu acho que não. Eu acho que é realmente um novo Metal Gear. E é o que realmente todo mundo tá esperando, inclusive a própria comunidade que tá esperando aí o Metal Gear Solid Remake. Agora, por que Metal Gear Solid Remake e não uma continuação, sei lá? Eu acho que o Remake é a melhor opção nesse momento, né? A Konami tem que reconquistar a confiança dos fãs da série, já que Metal Gear Survive causou aquela péssima impressão, a gente lembra. Só abrindo um parênteses aqui, eu não odeio o Metal Gear Survive. Eu joguei, até gostei. Acho que como jogo de sobrevivência, ele funciona. Ele não é o melhor jogo de sobrevivência que eu já joguei na vida, mas é um jogo de sobrevivência ok. Eu acho que o problema é levar o nome de Metal Gear, e aí gerou muito hate por parte da fanbase da franquia, né? Mas se você esquecer desse aspecto de que ele é, entre aspas, um Metal Gear, eu acho que dá pra jogar, dá pra se divertir. Até porque ele é um jogo de sobrevivência feito em cima dos moldes de Metal Gear 5. Ficou muito legal, eu gostei, sinceramente. Mas aí eu repito, é um jogo legal, mas não é um Metal Gear, beleza? Eu acho que uma outra opção seria um reboot na história. Eu sei que isso é um tema bem polêmico, porque os fãs do Kojima, eles nem cogitam a possibilidade de um novo Metal Gear sem o Kojima estar no controle ali, né? Mas é importante lembrar que sim, é possível de fazer, né? E é possível também que essa franquia sobreviva mesmo sem o Kojima. Afinal de contas, ninguém é insubstituível. A gente sabe como é que funciona. Tem muita gente talentosa por aí que poderia tocar esse projeto aí com excelência. Só que aí vai depender, claro, da Konami saber escolher o nome certo. E essa aí acho que é a parte mais complicada, né? Porque escolher um nome pra substituir, entre aspas, o Kojima não é fácil. Mas dá pra fazer. Enfim, comenta aí embaixo o que é que vocês acham disso. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.